Simpatia poderosa para a pessoa amada, aquela pessoa que você tanto deseja, aquela pessoa que você ama, ficar louco de amor, de paixão, só te querendo, só te desejando, te procurar rapidamente, essa pessoa só vai pensar em você, é pra pessoa ficar grudada pensando em você, doce, mansa, desesperada por você. Você vai fazer isso de uma forma muito simples, tá pessoal? Com a lei da atração, com a tua energia vital, com a tua força e com a força do alho, tá? Você vai fazer essa pessoa enlouquecer de paixão por você, ela fica ardendo de desejo, tá? Não importa se ela tá distante, se ela não te quer mais, se ela já tá com outra, se ela já tá com outro, serve para qualquer pessoa, casal do mesmo sexo, não importa, o que importa é os teus sentimentos e você quer essa pessoa grudadinha em você, então vem comigo que eu vou te ensinar como você fazer essa simpatia com o dente de alho, isso mesmo, muito simples, muito fácil, tá? Vamos lá, pegue um papel branco, pode ser um guardanapo, tá bom gente? Um guardanapo, um dente de alho grande, bonito, compre um alho só pra isso, tá bom? Você vai precisar de um potinho de vidro, não precisa ser com tampa, pode ser uma taça, tá? Ou um copinho normal que você tenha aí, importante que seja de vidro, eu costumo sempre fazer minhas magias num copo de vidro, num potinho de vidro, tá bom? Então, passando também, estou passando também pra deixar um comunicado com vocês, tá? Eu estou com promoções de trabalhos espirituais para trazer o ser amado de volta, trabalhos de abertura de caminhos, trabalhos de prosperidades, né? E entre outros trabalhos estão com 50% de desconto, se você estiver precisando, marca uma consulta comigo, um horário comigo pra gente ver o que realmente você precisa e eu te orientar melhor, te indicando um trabalho que vai trazer solução pra tua vida, tá bom? Vamos para a nossa magia, pega um dente de alho, descasque esse dente de alho, escreve em um papel, tá? O nome da pessoa amada por sete vezes, tá bom? Nome da pessoa. Você vai escrever por sete vezes, tá? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai escrever por sete vezes o nome da pessoa. Aqui é só uma demonstração pra vocês, tá, gente? Escreveu por sete vezes o nome da pessoa amada? Só o nome da pessoa amada primeiro. Vai escrever por sete vezes o nome dessa pessoa, tá bom? Escreveu o nome da pessoa amada primeiro, agora você vai escrever o seu por cima do nome da pessoa com uma caneta vermelha. Lídia, não tenho caneta vermelha, pode ser azul? Pode, mas a preferência é vermelha. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer lua, você pode fazer. Agora mesmo você pode estar fazendo, tá? Pode ser a lápis também. Agora vai escrever também o seu nome, meu nome, sete vezes por cima do nome da pessoa também, tá? Ó, vai escrever meu nome em cima do nome da pessoa para entrelaçar a sua energia com a da pessoa. E você dá os comandos, porque quem comanda agora é você nessa relação, tá? Você vai pegar esse alho e vai enrolar no nome da pessoa, trazendo pra você e dizendo. Fulano, eu trago você para mim, doce, manso, só me querendo, me desejando, me amando, hoje e sempre, tá? Fulano, eu trago você para mim, me desejando, me amando, doce, manso, hoje e sempre. Pronto, fala essas palavras, coloque dentro do pote da taça, vai colocar agora açúcar para cobrir. Pode encher o copo, tá? Enche o copo, eu estou colocando um pouco aqui, porque é só para mostrar para vocês, mas percebam que está coberto. Isso é bom que ninguém vai ver o que tem aqui dentro, não vai saber o que tem aqui. O açúcar vai trazer prosperidade e vai adoçar a pessoa, amansar para você. Ela vai ficar desesperada por você, vai ficar louca de saudade, de amor. Se você estiver bloqueada, ela desbloqueia, ela liga, tá? Ela manda mensagem. Outra coisa, vai guardar, tá? Em um local onde só você pode tocar nisso aqui, gente. Não deixe que as pessoas saibam, não deixe que toque nisso aqui. Não coloque em cima de geladeira, pode ser guarda-roupa, armário, né? Em uma mesa, mas um local que fique lá como se fosse um enfeito. Eu coloquei essa tacinha aqui, ninguém sabe, está cheio de açúcar, ninguém vai perceber. Ah, Lidia, a mosca, a formiga vai entrar, coloca um pratinho com água embaixo, tá? Pronto, está resolvido o seu problema, deixa lá por tempo indeterminado. Enquanto você quiser essa pessoa louca por você, pode deixar. Quer renovar a cada sete dias, você faz novamente, essa pessoa vai ficar desesperada de paixão por você. Não quer mais isso aqui, você pode jogar no lixo normalmente, tá? Pode despachar no lixo após sete dias normalmente. Ah, Lidia, eu não quero despachar num lixo, tem algum, né, bloqueio em relação a isso. Coloque em um pé de uma árvore, tá bom, gente? O nome, se você quiser, pode dissolver o papel em água corrente. Por isso, guarda-napo, pra ninguém saber do que você está fazendo. Tá bom, meus amores? Quem quiser um trabalho comigo, é só entrar em contato. Vamos marcar uma hora, vamos marcar aí uma consulta pra mim te orientar melhor, tá bom? Beijos! Tchau, tchau. Obrigado.